Olha, a gente já começa o nosso Bom Dia Notícias de hoje mostrando o caso pra você do veículo que saiu da pista e capotou lá na BR-480 em Barão de Cotegipe. A gente tem as imagens que foram enviadas pra gente aí pelo Eliton Machado lá do Portal RS agora. Quero agradecer o Eliton, muito obrigado aí por ter nos enviado essas imagens que mostram aí o local lá do acidente. Olha, o motorista deste automóvel modelo Fiat Uno ficou ferido após o carro capotar na BR-480 em Barão de Cotegipe. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira. De acordo com populares, o veículo seguiu em direção a Erechim quando subiu o barranco e capotou. A vítima foi socorrida e levada até a unidade básica de saúde lá do município, sendo transferida logo após ao Hospital Santa Terezinha de Erechim. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.